Por causa da filariose linfática, doença também conhecida como elefantíase, o aposentado Jair de Oliveira Guedes, de 50 anos, caminha com dificuldade. Eu ando assim, fico descansando na rua, entendeu? Dá uma tontura em mim. Tem dias que eu nem consigo andar, porque é tanta dor que na minha perna. O remédio, os medicamentos, tudo caro. E dó demais nessa minha perna. Faz 10 anos já que eu estou com ela. Toda vez que acontece alguma coisa, eu vou para o hospital, eu volto de novo. Roupa para ele, só por encomenda. São caros, entendeu? Cada calça custa 50 reais para fazer, entendeu? Ainda tem que comprar pano ainda, entendeu? É muitas coisas na minha vida que estão acontecendo. O homem também sofre com os olhares preconceituosos quando passa pela rua. Às vezes as pessoas me olham assim, com o olhar assim, de abandono, entendeu? Eu fico assim, como se fosse uma pessoa desprezada no mundo, entendeu? Eu ando de cabeça baixa, entendeu? Às vezes com vergonha de mim e beijo. Só Deus sabe o que eu estou passando. Tem gente que critica a situação, tem nojo de mim, assim, alguma coisa. Não chega junto de mim, me abandona, isso, aquilo. Mas eu creio que vocês aí, fé em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo que vai me ajudar, entendeu? Jair de Oliveira foi diagnosticado com filariose linfática aos 40 anos de idade. Desde então, ele já foi a vários hospitais públicos tentar uma cirurgia, mas nunca conseguiu. Cansado de esperar, ele procurou um hospital particular. Mas ele ficou sabendo que o procedimento cirúrgico seria caro demais. Pusta para mais de 80 mil reais. E eu não tenho condições de pagar essa cirurgia, entendeu? Eu não tenho essa condição de pagar essa cirurgia, porque eu ganho um salário mínimo, entendeu? Eu não tenho. Queria eu poder ter condições de fazer isso. A íngua dá a isipele, entendeu? Dá a dor de cabeça, febre e frio. O aposentado agora faz um apelo para conseguir fazer a cirurgia. Até para dormir agora, eu tenho dificuldade para dormir. Eu quero que vocês me ajudem aí com uma cirurgia, entendeu? Uma cirurgia na minha perna, porque eu estou precisando, entendeu? Eu tenho um filho para criar ainda, entendeu? Eu tenho uma menina de menor ainda, que estou dando uma despesa. Então, eu quero que o poder público aí faça alguma coisa por mim, entendeu? Uma cirurgia, entendeu? Que eu estou precisando. É uma situação muito triste, uma situação muito complicada, porque quando a filariose é detectada logo no início, é bem mais fácil de tratar, porque isso acontece depois que o ser humano é picado por um mosquito. Tem muita gente que nem sabe, né? Mas é um mosquito que tem um parasita e é passado para o ser humano. Pode atingir perna, pode atingir braço também. E nesse caso desse senhor, foi na perna dele. E há muito tempo que ele tem essa doença, que ele é obrigado a conviver com essa doença. Veja que nem colocar uma calça direita, ele consegue colocar a calça. E ainda tem essa situação do preconceito, que ele bem abordou aí na reportagem, junto com o Marvin Barbosa, que as pessoas olham de uma forma diferente para ele. Mas também porque é algo que chama muita atenção. Chama muita atenção e ele tem que ser obrigado a conviver com isso. Então, fica aqui o apelo desse homem para que, de repente, quem possa se compadecer com a situação dele o ajude. Uma cirurgia que pode custar mais de 80 mil reais. E a gente nem sabe exatamente como é que vai ser feita essa cirurgia, porque está em um estado muito avançado, né? Pelo que a gente vê nas imagens. Não precisa nem ser especialista para saber. A Secretaria de Saúde de Olinda, através da Diretoria de Atenção Básica, confirmou que o paciente Jair Oliveira Guedes recebe atendimento na USF, alto da bondade 2, para tratar uma filariose linfática. Sobre a necessidade de uma cirurgia, a Secretaria informou que já fez o encaminhamento para acelerar o processo de internamento em um hospital estadual. A equipe de gestão municipal tenta viabilizar o processo por meio da Central de Regulação Estadual. É uma burocracia danada, né? Ele já participa de um programa, ele já está sendo tratado e agora está nessa luta aí para tentar essa cirurgia. A cirurgia é cara para caramba, viu? 80 mil reais para poder voltar a viver tranquilamente. Tem filho para criar. Trabalho. Como é que é o trabalho desse senhor, hein? Trabalho, para ir para um restaurante, para fazer uma diversão. Impressionante, né? E é muito triste a história. Espero que a gente possa aqui, mais para frente, dizer, olha, conseguimos, através da Secretaria de Saúde, a informação de que ele vai fazer a cirurgia. A gente vai ficar torcendo para que isso aconteça mais breve.